MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRASCUBAS Capítulo 32 Coxa de nascença Fui dali a acabar os preparativos da viagem. Já agora não me demoro mais. Desço imediatamente. Desço, ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sensaboria ou se chega à empulhação. Ai, não contava com Dona Eusébia. Estava pronto quando me entrou por casa. Vim a convidar-me para transferir a descida e ir lá jantar nesse dia. Cheguei a recusar, mas instou tanto, tanto, tanto que não pude deixar de aceitar. Demais, era-lhe devida aquela compensação. Fui. Eugênia desataviou-se nesse dia, por minha causa. Creio que foi por minha causa, se é que não andava muita vez assim. Sem as bichas de ouro que trazia na véspera, lhe pendiam agora das orelhas, duas orelhas finamente recortadas numa cabeça de ninfa. Um simples vestido branco, de caça, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de madre pérola e outro botão nos punhos, fechando as mangas, e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo. Não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras clãs, certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se é alguma outra coisa. Sim, a boca. Exatamente a boca da mãe, a qual me lembrava o episódio de 1814, e então dava-me ímpetus de glossar o mesmo mote à filha. Agora vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Saímos à varanda, dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco, que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu sem titubear. Não, senhor. Sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos, chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para lhe não perguntar nada. Então, lembrou-me que, da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegara-se lentamente à cadeira da mãe, e que naquele dia já achei a mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito, mas por que razão o confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios de meu desaso. Não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas que ela ia mostrando e comentando, ao passo que eu, de Soslaio, perscrutava os olhos de Eugênia. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são. Vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que duas ou três vezes baixaram estes, um pouco turvados, mas duas ou três vezes somente. Em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade, nem biocos. Fim do capítulo 32. Fim do capítulo 32. Legenda Adriana Zanotto